Let's throw your hands in the air! So go ahead and play it. A CIDADE NO BRASIL 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 Como a 2star o lado de uma torta, sim, mas, não conseguem ir para mim? E então o 2pais aqui é assim, o próximo depois da região do Juiqui, se que sempre afeta a equipe, isso provavelmente vai virar o modelo. É muito mais divertido a trabalho do Juiqui também, A Raul vai ter o primeiro dele, para pegar esse tipo de Lycola, E aí 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 O que é isso aí? Sim, sim. Amém. Maspa sono podemos escalar ou esterno, decisions de chuvas são paretuas de alta. gioca em junta sonora de king для John Sim, sim. E aí Isso é muito grande! Ou seja, não é? Não é? Não é? Porça é muito mais. O que é? Não é? Mas, por exemplo, de FACTORI, A partir 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 de FACTORI, O que não é? A partir de FACTORI, A partir de FACTORI, Pode ser acima de FACTORI A partir de FACTORI, A partir de FACTORI, E aqui está. Não pode ser muito menos. A partir de FACTORI, Não pode ser muito Strike de FACTORI, A partir de FACTORI, Testes pétudios para não ser musicos, Sim, 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 sim. E aí E aí E aí Por quê? Alguém é que você acha que eleva? Você acha que eleva, eleva eleva a cícer. Eleva que eleva, eleva a seu tipo de errores contra o jogo. Eleva que eleva, eleva que eleva, eleva que eleva, eleva que eleva no seu tipo. A mesma hora, eleva a Eurobara de jogador para o jogo. A hora de chegar na seja, em 2º, em 6º, em 4º. Eleva no mundo, em 6º, em 6º. Agora eleva, o domínio de cada vez mais, Se o primeiro é um pedaço de descanso, ou seja, para fazer um pedaço, ou seja, 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 Não, 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 não. pela maioria das torrentes o mais de um exercício o momento ou mesmo na verdade o menos porque o momento o tempo o tempo que não tinha o tempo agora o tempo que os que o tempo que um de grandeza foram por que o tempo que que o tempo por ou o tempo 6h, 6h não, não é 6hz não, às vezes o front deima de 6hz não precisar. Mas com uma caixa de amoste de descanso que o grande alho de 1hz não é pena ter, por que ela é capaz de vencer uma coisa. Certo. Já pelo exemplo de um plano tanca. Ou seja, se se torne ao lado de um deitação, quando se torne ao lado, ou se torne ao lado, e se torne à forma que ele venceram de um lugar... ele eventualmente um jogo enorme. Mas pela chamada da Ana de Mac. Onde está na O que é isso? E aí O que é isso aí? O que é isso aí? E aí O cheio é quase um que não temos uma intervenção E mesmo assim, um critério e um pouco mais Inteço de driva-se, então realmente não cria Mas agora, Janssen, 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 ele é só E aí Onde vai? E aí E aí E aí E aí E aí